Certamente já te questionaste em situações que vale a pena comprar um equipamento mais barato ou mesmo para oferecer um equipamento que tu sabes que não vale a pena comprar-nos um smartphone de 800€ para oferecer. Este aqui é uma excelente opção, este é o Leargo Alpha 2, neste momento custa 80€ mas para saberes mais sobre preços e envios, o primeiro link na descrição, ele já pode ter mudado o valor depende de quando estás a ver esta review, mas de qualquer das formas, o primeiro link na descrição aqui em baixo leva-te ao produto e poderás ver preços e envios do terminal. Vamos então dar um olhar mais atento a este Leargo Alpha 2. Vamos começar e antes de começarmos, deixa-me lembrar que isto é um equipamento de gama baixa, gama média baixa não podemos comparar obviamente com iPhones ou Galaxy S7, temos de fazer aqui uma cena e este terminal é encarado para 80€ neste momento, por isso é bem abaixo da nota verde o que é realmente vantajoso. Mas vamos dar um olhar mais atento ao terminal, relativamente à sua construção e ao seu design. A construção do equipamento, embora de plástico, é robusta e aguentará com 1 ou 2 tomos por isso não terás grandes problemas nesse aspecto. Já o seu design não é nada demais, é um terminal bonito, mas não é um terminal que encanta. O material de plástico também não é daquele que mostra mais acima da média, uma qualidade acima da média, não. É um terminal que nota-se que custou esse preço, mas que mesmo assim nos dá características interessantes. Temos na parte traseira uma parte sensível na tampa, que dá para fazer scroll, mas para ser sincero eu não gostei assim tanto quanto isso. O scroll não fica assim muito vantajoso e depois quando estás a fazer scroll aqui, não dá muito jeito de contronares e tocares no ecrã. Qualquer das formas, é uma cena muito guímica, na minha opinião acho que podiam ter investido numa outra cena do que neste scroll, que não tem muito fundamento, mas lá está. Cada um sabe aquilo que gosta ou não. O terminal é assim e acima e na parte frontal vamos ver um ecrã de 5 pulgadas, um ecrã HD IPS. Aqui tem de dar o meu like a isto porque o ecrã é bastante vantajoso para o preço. Estamos a olhar aqui um ecrã HD, como eu disse, 1280x720 e os tais 5 pulgadas, que para mim é o ideal. Os bezels não são muito grandes, o que faz este smartphone confortável para uma mão, na minha opinião, lá está. E estas 5 pulgadas dão para ver a qualidade acima da média, e eu vou repetir isto aqui, acima da média. Contrasto é bonito, é um IPS, mas é um contrasto bonito, tem as cores muito definidas, a saturação interessante. Eu gostei bastante este ecrã. Relativamente ao capacitivo também, não tive problemas milhões a mandar mensagens. Às vezes uma pessoa tem, quando o equipamento tem um valor inferior, sendo que o capacitivo não responde tão bem quanto deveria. Ele veio com um protetor de ecrã, já eu retirei esse protetor de ecrã. Ficou 5 estrelas, o capacitivo sentia perfeitamente, não tive grande estresse a escrever mensagens. Claro que aqueles primeiros dias é sempre a mesma coisa, mas depois de me habituar à cena, impecável nesse aspecto. Vamos continuar e vamos falar da câmera. A câmera traseira é uma câmera de 13 megapixels e espero por isto sensor Sony. A câmera realmente é melhor do que a concorrência direta, isto é, se for nos ver equipamentos de 80€, mais coisa menos coisa, tu vais ver aqui uma câmera superior a esse aspecto, mas é uma câmera inferior, é uma câmera que não podes comparar, lá está este tipo de câmeras, por muito que seja um sensor Sony, a câmeras de smartphones superiores. É uma câmera interessante, bom para ter à mão. Fiquei bastante agradado pela positiva relativamente a esta câmera, porque eu não estava à espera de uma câmera tão boa num smartphone tão barato. E depois a câmera frontal de 5 megapixels também é interessante, porque também nos dá um LED flash. Este LED flash ajuda bastante a tirar aquele ruído que as câmeras frontais normalmente nos dão. E lá está, mais uma vez, fiquei surpreendido também com as câmeras. Já é o ecrã e as câmeras que me deixaram surpreendido pela positiva. Mas atenção, e aí tens de ter em conta, lá está, mais uma vez, estamos a falar de um equipamento de 80€. Eu não estava à espera de grande cena e a verdade é que até agora as coisas têm se tornado muito boas para este LEGO Alpha 2. Saltando agora para as especificações, é aqui que as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Lá dentro vamos ver um processador 6580, a correr 1.3 GHz. Este processador é um processador de gama baixa, por isso tem isso em conta, e tem 1 GB de memória RAM. É complicadíssimo teres 40, 50 aplicações abertas, mas se for gerindo bem a cena das aplicações fechadas, as aplicações desabertas não terás muitos problemas neste smartphone. Senti algumas dificuldades quando tinha o Facebook Messenger e estava a jogar jogos e tinha mais uma quantidade de aplicações abertas, mas lá está. E sem mais uma cena para equipamentos de gama média alta ou gama média. Este é um equipamento de gama média baixa, por isso nesse aspecto. E há, sim, tem em conta que estejas fechadas as aplicações abertas, mas mesmo assim, mais uma vez, fiquei surpreendido pela positiva com este terminal. O equipamento é e foi, na sua maior parte das vezes, fluido. Tem 16 GB de memória interna, que não é muito, mas pode ser também ampliado via microSD para guardares as tuas músicas ou fotos. Eu, normalmente, utilizo musicettes e fotos no Google Fotos e o Spotify, por isso também não utilizo muito a memória do equipamento, seja ela interna. De qualquer forma, este 1 GB de RAM podia ser aumentado para 2 GB, ficava bem mais interessante, mas ele, como tem o Lollipop 5.1, tem uma melhor gestão de RAM neste aspecto e também uma melhor gestão de bateria, que são duas coisas que neste equipamento são interessantes. Lá está, tem em conta que este equipamento não é para aquilo que quer uma cena mais pesada, mas sim para aquele que quer um smartphone, aquela pessoa que quer um smartphone para desenrascar, é um Dual SIM e tal, tem essa possibilidade, por isso, nesse aspecto, sim, as especificações bastarão para aquilo que ele é capaz de fazer. Mais uma vez indico, não convém teres 40 ou 50 aplicações abertas, mas se tiveres umas 10, Facebook, WhatsApp, já, está-se bem. A bateria deste equipamento é de 2600 mAh e, sendo a sua performance interessante, a bateria também é interessante. Normalmente, durou-me para um dia, mais coisa menos coisa, dificilmente conseguia aguentar a dia o dia seguinte, eu deixei algumas vezes durante a noite sem o carregar, mas ele, por volta do meio-dia do dia seguinte, já estava a pedir bateria, já estava a pedir que o ligasse ao carregador, por isso, nesse aspecto, tenha em conta que esteja a andar com o carregador de um lado para o outro, se fores sair de casa durante uma noite. O equipamento em si dá-nos uma performance interessante, eu não me importo de sacrificar um pouco da autonomia quando o performance é interessante para um terminal com valor tão reduzido, como este Lego Alpha 2. Nesse aspecto, aí sim, as coisas são interessantes. As características deste equipamento, lá está, mais uma vez, falando daquilo que ele tem possibilidade de fazer. Gostei bastante da câmera frontal, gostei bastante da câmera traseira, muito porque são um equipamento de 80€. Acho que esta parte traseira aqui não tem muita lógica, este sensor não tem muita lógica, porque não fica confortável na mão. Mas em si o smartphone é interessante, o ecrã é super catita também, acho que este terminal é um combo interessante para 80€. Aliás, eu acho que ainda não destém um terminal de 80€ tão vantajoso quanto este Lego Alpha 2. O Lego já me surpreendeu anteriormente com alguns equipamentos, o Alpha, ou aliás, o Elite 1, e este Alpha 2 é realmente um equipamento a ter em conta, se não queres gastar muito dinheiro, mas mesmo assim, queres um terminal interessante. Relativamente às chamadas, estas, não tive problemas nenhums também. O pessoal ouvia-me bem, eu ouvia bem, alta voz funcionava 5 estrelas também, o pessoal em alta voz também me ouvia bem. Resumindo, eu acho inacreditável o preço do equipamento. É verdade que eles fizeram muitos compromissos na construção, o equipamento tem uma construção de plástico, nada demais, mas mesmo assim ainda nos traz o USB, ainda nos traz os fones também, ou auriculares na caixa. Resumindo, está mesmo muito a bom pôr o preço. Se não queres gastar muito dinheiro e queres uma cena para oferecer ou algo do género, eu tenho certeza que este Lego será um negócio interessante. Tenha em conta que ele tem 1GB de RAM e aí deve estar na detenção, porque se a pessoa que vais oferecer, ou se mesmo para ti, utilizas mais aplicações e muito multitasking, certamente não te varia mal de juntar mais um pouco de dinheiro e comprar num smartphone acima da média. Lá está aí, este aqui é o review do Lego. Já sabes, para saberes mais sobre o equipamento, o link na descrição, não te esqueças de deixar aquele like, subscrever aqui o canal, é sempre muito importante e partilhar porque faz muito bem ao estômago. Meu nome é Filipe Alves em ForgingNews.pt e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá!